Oi, moçada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom, só que eu não tô podendo reganhar muita boca. Que ontem eu fui passar a manteiga no pão e lembi a faca. Vocês acreditam que eu cortei abrindo a boca? A vida do lombrigueta não é fácil. Olha lá, tá aqui cortado. Mas qual é que eu fiz que deu coringa? Fiz o resto do sorriso aqui, ó. Eu tenho que dar risada segurando. Daí o que eu tô fazendo pra curar esse taio aqui na beira da boca? Tô dormindo, tô passando remédio de morroida. Ai, moçada risada. Ai, eu lembro que tem o resto do remédio de morroida eu já fiz um vídeo aqui pra vocês tentando hidratar o rosto com a morroida, não. Tentando hidratar o rosto com o remédio de morroida. Vocês podem dar uma olhada depois, quem não viu. Mas foi um vídeo muito científico, fubá. E daí eu peguei a pomada de morroida e tô passando aqui na beira da boca. Posso um negócio desse, fubá? Dormi com o remédio de morroida na boca. O sabor da morroida. Ai, queridos pais. Daí tá nessa situação. Então, se eu não abrir muita boca hoje, não acho que eu viria uma gueixa. É que na verdade eu posso muito reganhar, que senão eu abro o taio aqui. Até assarar. Bendito remédio de morroida. Vinha hoje aqui pra abrir as coisas que vocês mandaram, fubá. Os presentes do vídeo de abrindo as coisas. Ai, que delícia, né? Eu adoro abrir os presentes que vocês mandam aqui. Vocês são um amor de pessoa. Muito obrigado, viu, de vocês estarem aqui junto comigo. Preciso fazer uma pergunta pra vocês. Já que nós estamos conversando aqui, já abro. Calma também. Ai, gente, calma. Larguem uma curiosidade. Eu sei que vocês estão se corrompendo por dentro, mas calma. Eu fui convidado pra ir numa cidade pra ir num teatro, fubá. Eu se apresentar num teatro. Eu não sei o que eu faria num teatro. Gente, eu não sei. De perto eu sou tímido. Eu não sei o que eu faria. Eu acho que eu ia gaguejar lá. Mas, caso eu fosse, vocês queriam ver, gente? Gente, eu não sou ator. Como que eu vou num teatro? Mas eu fiquei pensando. Vou conversar ainda. Vou ver a possibilidade de me apresentar. Não sei nem o que eu vou fazer. Ah, nem levar lá pra falar margar a vida dos outros, né? Eu sirvo um golo de café pra quem bebe café. Um golo de piga pra quem bebe piga. E um golo de calmante pra quem tá passando nervo. E vamos que vamos, querido. Então, se vocês quiser que eu me apresente num teatro um dia, vocês falam pra mim se vocês acham que dava certo. Pra eu saber aqui, eu preciso saber tudo depende do vocês. A minha vida tá dependendo do vocês. Bom, vamos abrir os presentes então, fubá. Ai, senhor. Nem pra tossir a beira da boca. Tá quase rasgando. Antes de abrir, se inscreva. Vou ficar louco de feliz se inscrever. Não assiste vídeo de clandestino, viu? Não faça uma feiura dessa pra mim. É só apertar o botãozinho e já tá inscrito. Quem já tá inscrito, aperte o joinha. O YouTube vê que vocês gostam dos vídeos aqui do canal, que ele vai entuchar mais vídeos no celular de vocês. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês se tem vídeo novo. E vamos que vamos, fubá. Abrir os presentes. O primeiro, fubá, que vem esse daqui, ó. Pesadíssimo. Oi, fubá. Veio do Mercado Livre. Pra mim, Mercado Livre é você ter dinheiro quanto você quiser, você entrar no mercado, você pegar o que você quiser, encher quantos carrinhos você puder. Daí Mercado Livre. Caso contar, não é não. E não veio o nome de quem mandou, fubá. Só tá escrito aqui, ó. Elisa Adriana. Mas eu não sei se é Elisa Adriana. Eu vou agradecer com a Elisa, mas não tenho certeza. Vamos abrir aqui pra ver o que é. Vem na casa da minha vizinha, meu vizinho que recebeu pra mim. Peraí, fubá, tá vindo. Tô com a dor na nuca também? O que significa dor na nuca? Meio aqui assim, sabe? Gente de as coisas. Meu Deus. Vai voltando pra nuca. Diz que é pressão, né? Ah, já chega uma idade, querida. Que é só a ladeira abaixo. Se levantar, a mão Jesus puxa. Nossa de as coisas. Ah, espera aí. Ó, eu cacei aqui. Não tem cartinha. Então vamos ver. Se é a Elisa mesmo que mandou, é a Elisa. Veio, fubá, esse cup noodles sabor de curry, que é curry, né? Mas curry é mais fácil falar. Curry, de repente se tiver muito calor, amolece o corega, desgruda a chapa. Não dá pra falar curry sempre. Ainda mais com essas luizeiras aqui. Então, especial sabores do Japão. Deve ser uma delícia, né? Esse. Tem esse aqui de frutos do mar. Ai, que gostoso. E esse aqui de frango com molho de teriyaki. Ai, fubá, vocês estão me mimando demais. Veio esse daqui, alimento pra cachorro. Que que é isso? Deixa eu abrir. Será que é pra Pantera? Ai, não sei onde que abre. Aqui, achei. Só puxar a beira. Ai, fubá, é um monte de comidinha de cachorro. Ai, eu vou dar pra Pantera e porrevoada. Olha lá, ó. Mas tá cheio. Quer ver quantos que vem? Vem 12, fubá. 12 sachezinhos de comida. Aqui, ó. Sabor... Não tem sabor? Ah, não. Carne ao molho. Gente, que finíssimo. Essa cachorrada tem hora que come melhor que a gente, sabia? Vocês iam ver um vídeo na televisão? Da cadela que dorme em cama de setim. Que tem comida balanceada. Corta o cabelo. O cabelo da cadela balançar, vai comer o meu. Me dou uma inveja daquela cadela. É o fim do mundo, sabia? Ai, senhor. Daí vem isso aqui. O que que é isso? Deixa eu abrir aqui pra ver. Tá com a carne e cachaça, é isso? Deixa eu ver. Cachaça, não falei pra você não. Cachaça saliníssima. De Salinas, Minas Gerais. Gente, tô mandando até cachaça pra mim. O teor alcoólico de 42%, quer dizer, se aparecer no jornal aí da cidade dos seis, que algum youtuber bebeu demais, tirou a roupa e fez vexame na porta do bairro, pode ser eu. Mas depois de beber essa cachaça, gente. Ai, que bonito, né? Senhor glorioso. Isso aqui vai fazer eu virar um dragão. Bebeu ou cuspiu fogo. Daí vem isso aqui também. Ovinhos de amendoim. Nossa, quanto ovo, senhor. Acabaram com... Onde que dá ovo? Na granja? Acabaram com a granja. Senhor, se eu comer um tanto desse aqui me dá uma sortação de barriga. Mas é uma delícia, né? Ah, eu adorei ovinhos de amendoim. Vem esse daqui também, que é o amendoim confeitado, aquele de chocolate, lembra? A bolinha parece cocôzinho de coelho. Esse aqui é uma delícia, né? Quando eu era criança, eu pegava escondido na conta da mãe. A mãe nunca descobriu. Se ela assistir esse vídeo agora, ela vai descobrir agora. Bater depois de velho também não adianta, né? Já tem uma idade que se bater, quebra os ossos. A mãe não para e vai bater de mim. Veio esses chips de mandioca, macaxeira, aipim, caçava e yuca. Deve ser os nomes, né? Sabor de queijo. Gente, eu nunca comi isso aqui. Veio dois, aliás. Se for gostoso, eu como os dois. Que delícia, fubá do céu. Isso aqui vai pro fim de experimentar as coisas. Sertanitos é o nome. Ah, é do Nordeste. Ah, eu vou comer com gosto, fubá. Pode ter certeza. Vou me sentir a Maria bonita. Veio esse sucrilho, sabor doce de leite. Deve ser uma delícia. Eu vou até comprar leite. Bater palma e falar, dona vaca, vem um litro de leite pra mim. Ela aponta as quatro tetas pro meu lado e fala, abra a boca e royal. Veio... Ai, fubá. Chope de vinho? Será que é isso? Eu não sei. É vinho, ó. Isso daqui é uma delícia. É uma delícia, é uma delícia. O que você bebe, o que você nem vê. Você só vai perceber que você bebeu a hora que você tá com dor de cabeça no outro dia. Acabou que eu cheguei no taco de chiqueiro, mas o momento feliz que você passou bebendo isso daqui não é aquela coisa que retorne. Mandou também o fubá esse daqui? O que que é isso daqui? Não sei o que é isso daqui. É alguma coisa. Será que é feijões? Parece uma comida mexicana, fubá. Será que é feijões? Eu não sei. Eu vou ter que experimentar no vídeo e abrir nas coisas. Gente... Ah, não. É feijão. Tá escrito aqui, ó. Feijão mexicano com molho chili. Hum... Isso aqui é a morroida manda beijos, né? Que molho chili não é apimentado. No outro dia a gente senta lá, querido, chega e fazia assim, ó. Fica que nem bunda de galinha que quer botar ovo. Mandou esse negócio recheado de cebola e salsa. Mandou... O que que é isso daqui? Ai, que gostoso, fubá. Vaca mole. Nossa, a última vez que eu comi foi no hotel lá em Carlópolis, né? Será que tem o mesmo sabor? Porque aquilo lá era caseiro. Esse daqui é enlatado. Vou até comprar um Doritos, querido, pra poder apreciar a vaca mole. Mandou essas garrafinhas de Corona. Beuda sim, querida. Mas bagaceira jamais. Imagina eu, a garota propaganda da Corona. Toma um banho naquela duchas Corona. Lembra do antigo que falava aquele comercial? Duchas Corona, um banho de alegria, um banho de água quente. Depois termina de tomar banho com a Corona, pega uma Corona, rata a perna, vai na rua, já pega uma carona. Ai, credo, mentira. E mandou a fubá esse daqui, que eu não sei o que que é. Contém saquinhos de chá. Gente, olha que chá. Chá de Londres. Aqui tem chá de limão com gengibre, frutas silvestres, camomila, mel e baunilha. Tem um nome inglês aqui que eu não posso falar, senão escapa os dentes da boca. Mas eu vou abrir pra vocês. Gente, olha que coisa finíssima de chá. Nossa. Tá mais bonito que caixa de bombom. Imagina uma visita, vem na minha casa, aceita chá. Ai, não gosto de chamate. Quem tá falando de chamate, querida? Escolha o sabor. Mentira, jamais. Mas a visita, se quiser, é chamate. Ou um café amanhecido. Elisa, se for você, ou quem mandou, um beijo no seu coração, viu? Obrigado, adorei tudo. Nossa, tem muita novidade aqui pra experimentar. Eu vou adorar experimentar as coisas novas que eu nunca comi na minha vida. Aguardo pelo vídeo de experimentar as coisas, viu? Deus abençoe. Obrigado por estar aqui comigo. O próximo, Fubá, é esse daqui. Ó, a caixa toda enfeitadinha, que bonitinha. É da Cráudia e da Marina. Vamos ver o que eles mandaram pra mim aqui. Ai, minha nuca tá doendo ainda. Eu não sei o que significa. Vou abrir aqui. Ai, com dor na nuca e tudo. Nossa senhora, um monte de coisa também. Mas primeiro a cartinha. Olha que cartinha toda enfeitadinha, Fubá. Que chique. Simpatia foi o que eu fiz pra trazer vocês pro canal. Vocês não se enganem não, querida. Quem não vem pelo amor, vem pelo tambor. Mentira. Um forte abraço, Fáudia e Marina. Ai, obrigado, gente. Ó, Fubá. The best youtuber world. Pra quem não entende inglês, pra quem não fez o Mobral, pra quem nunca passou pela CCA, é o melhor youtuber do mundo. Muito obrigado, gente do céu. Estão passados com o meu inglês? Então, eles mandaram esse frasquinho aqui, ó, de colocar as coisas. Vou colocar, acho que sabonete, alguma coisa. Olha lá que bonitinho. Mandaram esse... É um doce italiano. Olha lá, Fubá, que bonito. Vai pro vídeo de aí, experimentando as coisas. Nossa, dá uma vontade de tirar uma mordida. Tô com fome. Vocês estão também? Mandaram esse daqui. Deixa eu ver o que que é. Espera aí que vocês estão criativos hoje. Ai, que gostoso. Azeitona recheada com presunto. Nossa, mas existe isso? Olha lá, Fubá do céu. Eu não tenho coragem de colocar numa maionese aqui. Eu tenho que comer essa azeitona uma por uma, assim, ó, degustando com o dedinho pra cima. Com a cervejinha, vai que vai. Mandaram esse aqui também, Fubá. É um salgadinho de pão sírio, sabor tomático manjericão. Ai, que delícia. Gente, eu quero fazer esse vídeo experimentando as coisas hoje já. Nossa, eu tô com a lombriga olhando pra cima, pedindo Deus que me perdoe pra querer que eu faça. Daí tem aqui, ó, os biscoitinhos da sorte. Mais biscoito da sorte. Preciso saber a minha sorte, Fubá. Talvez eu faça isso aqui no Instagram pra vocês. Cada dia eu abro uma sorte. Vou me sentir uma própria de uma cigana. Espera aí. Ai, o que que é isso? Abra e sinta o tiro de aroma. Sabor, amargor, presente em cada golo. Eu não sei o que que é. Tem uma formiga aqui desenhada, vocês estão vendo? Será que é suco de formiga? Ou suco de bunda dessa uva? Não sei o que que é, Fubá. Ah, não, é cerveja. Cerveja de formiga? Meu Deus, tem outra aqui dentro. Espera aí. Uma cerveja de formiga? Que sabor será que tem, não? Nunca ouve formiga? Não sei. Ah, não. Essa aqui é de elefante. Será que é o mesmo sabor? Olha lá o elefante desenhado. Olha só o desenho, não é o sabor. Gente, eu tô... Eu tô confuso, eu vou morrer. Nossa, é cerveja roleta russa. Ai, de ponto de não saber do que que é, Fubá, quando for experimentar. Vou ter que experimentar de inocente, não que eu fique bebendo por aí. Não que eu seja um cachaceiro, salafrário, perdigueiro, pestilento. É... Cráudia e Mariana, um beijo no coração de vocês, viu? Muito obrigado pelo carinho, obrigado pelos presentes. Adorei tudo que vocês mandaram aqui. Vou experimentar. E, ó, vocês aguardem por eu esperar. Eu vou fazer com muito gosto, tá bom? Deus abençoe. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido. Matado a curiosidade de vocês. Tem mais caixa aqui, mas não vou abrir agora, porque daí deixa eu pôr outro vídeo, né? Não vamos também ser mortiformes e abrir tudo de uma vez. Não pode ser assim. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo. Deu uma fuçada, como quem não quer nada. Lembre de trazer mais gente pro canal. É importantíssimo que você traga. Eu vou ficar feliz. Torce pra beira da minha boca grudar. Como que eu vou experimentar as coisas, Fubá, que tá rasgada a beira da boca aqui. Tá quase encontrando aqui o buraco da boca, que eu orei. Quase encontrando uma greta com a outra. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir. Assistam os dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, Fubá do céu. Vamos que vamos que, oi. O que nós não puder resolver no dia, nós vai levando com a barriga. Tchau. Até o próximo vídeo.